Bom, estou com três amigos aqui que estão fazendo vestibular junto, mas é porque se conheceram no Conselho, não é isso mesmo, Iago? Isso mesmo. Nos conhecemos no cursinho faz mais ou menos um ano. E por que fazer medicina? Olha, na verdade eu não sei bem porque eu vou fazer medicina. Na verdade é uma coisa que eu tenho comigo desde que eu era bem mais novo. E conforme eu fui formando o ensino médio, aí deu vontade de continuar seguindo o que eu gostaria de fazer. Mas não é nada específico, é mais pelo curso. Eu acho interessante fazer medicina. Lucas, e de onde que surgiu esse sonho de fazer medicina? Na verdade esse sonho é desde criança mesmo. Sempre pensei em ser um médico um dia e tudo. Tenho amigos que fazem medicina, que gostam muito do curso. E é uma área que eu acho que é interessante, tem uma carreira muito promissora. E a gente também tem mais um coleguinha que vai fazer também medicina. Kaique, por que fazer medicina? De onde que surgiu esse sonho? Primeiro, igual meus colegas, eu acho que desde criança eu sempre quis, gostei muito dessa área. E ao longo do ensino médio eu vi que nas disciplinas relacionadas a essa área é a que eu mais me dava bem. Então, é por isso que eu pretendo seguir na medicina. Qual a área que você deseja atuar? Eu pretendo, hoje eu penso em cardiologia após me informar, mas ninguém sabe, né? Pode ser, mas é isso, basicamente. Vai ser que mude no meio desse caminho. Bom, então só resta a gente a desejar para vocês uma boa prova e boa sorte.